Bom, vamos falar agora a respeito da agenda do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Lídia, a primeira-dama deve chegar em Teresina na sexta-feira, como nós adiantamos aqui no começo do nosso jornal do Piauí, e o presidente chega no sábado. E está ocorrendo agora uma reunião com lideranças do Progressistas, lideranças do PL aqui do Piauí, porque eles estão definindo, Elivaldo, como é que vai ser essa programação da visita do presidente no sábado aqui no Estado. No grupo de WhatsApp do Progressistas, o ministro Ciro Nogueira enviou um áudio que eu recebi, o ministro falando que, propondo que o evento ocorra ali na ponte estalhada a partir das 9 horas. Essa reunião que está acontecendo agora é para definir se realmente seria a melhor logística para a vinda do presidente no sábado, esse espaço ali na ponte estalhada, Joelson. Vamos acompanhar, porque você conversou com a deputada federal Iracema Portela, uma das articuladoras da vinda de Michele Bolsonaro. Ela fala do evento da sexta-feira, com a primeira-dama Michele Bolsonaro, que assume a missão na campanha de Bolsonaro de falar para o público feminino. Vamos acompanhar. Como uma das líderes da oposição no Piauí, eu peguei para mim a responsabilidade de convidar e de convocar as mulheres para se engajarem na campanha do presidente Bolsonaro nesse segundo turno. E a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro em Teresina, nessa sexta-feira, dia 14, vai reforçar a importância da participação feminina nesse momento. Porque existe um grande movimento nacional chamado Mulheres com Bolsonaro, que tem buscado mostrar as ações importantes em prol das mulheres que vêm sendo feitas pelo governo federal. Ações que precisam de continuidade para serem cada vez mais efetivas. Então é isso. Esse encontro com a primeira-dama Michele vai fortalecer a presença das mulheres piauienneses na campanha e nós estamos confiantes que será um sucesso. Lídia, qual é o peso que tem a senadora eleita Damaris nessa organização dessas agendas? Ela tem andado, começou na verdade no sábado, ela andando com a primeira-dama Michele Bolsonaro, fazendo esse evento voltado para as mulheres. E como disse a deputada Iracema Portela, o objetivo é mostrar ações do governo Bolsonaro voltadas para as mulheres. Por isso, a importância da presença de Damaris, que foi eleita senadora, nesse movimento junto com a primeira-dama Michele Bolsonaro. A presença de Damaris aqui no Estado não está confirmada, apenas da primeira-dama Michele Bolsonaro para esse evento da sexta-feira, que tem esse objetivo de buscar, nessa reta final aí do segundo turno, aproximar o presidente Jair Bolsonaro daquelas mulheres que ainda estão indecisas ou que estão avaliando a possibilidade de mudar o voto. Então, o objetivo da campanha de Bolsonaro nesse momento é fazer um grande mutirão aí naquele sentido de virar o voto, ele conseguir o voto principalmente do eleitorado feminino. No primeiro turno, as pesquisas mostravam que esse eleitorado era mais simpático ao projeto do ex-presidente Lula. Mas Bolsonaro acredita que Michele, por estar ligada diretamente à igreja, ao público evangélico, ela teria aí esse poder de diálogo com as mulheres, principalmente as mulheres mais ligadas à igreja evangélica. Nesse sentido que ela faz essa defesa do discurso da família e também o discurso religioso. E o que esperar, Elivaldo, dessa dupla agenda? Primeira-dama e presidente Bolsonaro sexta e sábado aqui no Estado do Piauí. É importante. No Nordeste, especialmente aqui no Piauí, passando pelo Estado do Piauí, aqui existe um segmento que apoia o presidente Bolsonaro, apoia a reeleição do presidente, mas que o resultado eleitoral no primeiro turno ficou uma distância muito grande do adversário Lula. Então, investir, recuperar, reduzir essa diferença é sempre importante. E agora o casal, um no dia, outro, um na sexta, o outro no sábado, primeira-dama na sexta e o presidente no sábado, não deixa de ser uma oportunidade para, eu diria, motivar a base, motivar a militância bolsonarista, até no local ali na Ponte Estalhada, um local que, historicamente, os bolsonaristas realizam as suas manifestações, é uma forma de manter acesa o movimento bolsonarista no Piauí e buscar um resultado que seja mais proveitoso neste segundo turno. Claro que eu imagino o foco do presidente, do ponto de vista da estratégia geral, a estratégia nacional, está mesmo lá para os estados, os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ali serão colégios eleitorais que definirão as eleições no segundo turno. E, ah, por que o presidente vem aqui no Piauí? Bom, o Nordeste é importante, é estratégico, ele dedicou, inclusive, o programa do Dia do Nordeste ao eleitor nordestino, então ele simboliza esse gesto na visita, ainda que rápida, mas na mensagem que fará pessoalmente aqui em Teresina no próximo sábado. E ele esteve em Belém, né? O Norte e o Nordeste, as regiões onde Lula saiu bem à frente de Bolsonaro e ele sinaliza, Elivaldo, no fim de semana no Norte e agora, com essa agenda aqui no Piauí, deve passar por outros estados aqui também da região Nordeste, sinalizando para esses estados onde ele ficou bem atrás do ex-presidente Lula.